E aí, será que é possível ganhar dinheiro no YouTube sem ser pelo programa oficial do YouTube, pelo AdSense, né? Porque pra você poder entrar no programa do AdSense, pra ganhar dinheiro com anúncio no próprio YouTube, esses que ficam sendo exibidos aí, você precisa ter pelo menos mil inscritos, quatro mil horas de visualização nos últimos 12 meses, de repente você tá começando o seu canal e já queria tirar uma graninha, né não? Mas eu tenho uma boa notícia pra você, lógico que dá, desde o primeiro dia do seu canal, você pode sim ganhar dinheiro do YouTube. Eu vou te mostrar como fazer nessa aula aqui de hoje. Meu nome é André Gibreira, é um prazer produzir conteúdo pra você aqui no canal Vídeo pra Empreendedores. E pra você ajudar o canal a trazer cada vez mais conhecimento pra você, faz o seguinte, se inscreve no canal aqui, clica nas notificações pra você receber os futuros vídeos e senta o dedo nesse like. Então vambora, eu tô aqui na tela do meu computador, eu tô aqui embaixo, tudo bem contigo aí? E sim, eu tô aqui no site da Amazon. E eu vou te mostrar uma coisa aqui dentro que é o seguinte, deixa eu até aumentar meu rosto aqui. Eu tô logado na minha conta da Amazon e eu vou te aumentar o zoom aqui. Aqui eu vou clicar em ganhos pra você ver que eu ganhei uma graninha nos últimos dias. Eu vou te contar como que eu fiz isso, não tem nada a ver com o programa de parceria do YouTube, tá? Aqui eu vou fazer meu login. Eu tô logado aqui na minha conta da Amazon, que você tá vendo aqui, ó, Associados Amazon. O que é isso aí, André? Associados Amazon. Isso aqui é um sistema de afiliação do site Amazon.com.br, onde você vai indicar produtos que existem no site da Amazon. Indicando esses produtos, você ganha uma comissão por eles e aqui tá uma comissãozinha que eu ganhei nos últimos dias. Quer ver aqui, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Nos últimos 30 dias, tá vendo? Ó, últimos 30 dias, eu ganhei 58 reais de comissão. Então, interrompemos essa programação pra te dar uma atualização. Na verdade, ó, eu gravei esse vídeo, aí 3 dias depois eu entrei hoje, quando eu tô editando esse vídeo pra colocar no ar pra você, eu entrei de novo na Amazon. Olha só o que aconteceu, ó. Lembra que tava 58 reais na minha tela aí? Agora não tá mais não, ó. Relatório, 18 de abril de 2020 até 17 de maio de 2020, os últimos 30 dias. Olha o que aconteceu. Fui entrar de novo pra ver, 234 reais e 30 centavos. Olha o gráfico subindo aqui, ó. Teve mais venda. André, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, em vez das pessoas terem comprado só aqueles produtos, alguém comprou mais alguma coisa. Alguém vem aqui, ó, comprou um celular Samsung Galaxy A51, 128 GB, não sei o quê. E aí a comissão subiu, subiu, subiu pra 234,30. E agora continue com a programação normal. Isso aqui veio de um vídeo que eu postei no meu outro canal chamado Empreender com Artesanato. Eu postei um vídeo lá sobre isso aqui. Quer ver, ó? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O que foi vendido, ó? Mini tripé flexível para câmeras. Cinco pedidos. Tá vendo? Teve cinco pedidos. Esses pedidos geraram, então... Ah, e teve outro também, né? O pessoal... Funciona assim, ó. Você faz um vídeo, nesse vídeo você recomenda algum produto, diz pras pessoas que o link do produto está na descrição do vídeo. As pessoas vão lá, clicam no link e vão cair aqui no site da Amazon. A pessoa cai aqui. A pessoa cai direto na página do seu produto, tá? Você vai lá. Por exemplo, vou te mostrar o que eu fiz no meu vídeo aqui. Deixa eu colocar aqui na minha conta do YouTube do Empreender com Artesanato. Vem cá comigo. Empreender com Artesanato. Ó, tá aqui o vídeo que eu fiz. Tá vendo? Melhor tripé. Dá uma olhada aqui, ó. Melhor tripé para gravar vídeos de artesanato. De fato, esse tripé é um tripé que eu gosto demais. É o tripé que eu tenho aqui. Tá vendo aqui, ó? Nessa minha câmera aqui. Eu uso esse tripé para tudo. É um tripé fantástico, maravilhoso. Eu fiz um vídeo e coloquei nesse canal. Olha a quantidade de visualização que teve. Pouquinha. 504 visualizações. Então, com 500 visualizações de nada, quase nada. Isso é muito pouco, né? Qualquer um começa o canal em duas semanas, a pessoa está com 500 visualizações. Isso é simples, tá? Não é difícil de fazer. Com 500 visualizações, eu tive R$58. Se fosse pegar esse valor aqui para reverter para mim em Adsense, que é o programa de parceria do YouTube, ia dar R$3. Se desse R$3, mas eu ganhei R$58 com o programa de parceiros da Amazon, que qualquer um consegue entrar. Como que foi, André? Vou clicar aqui para você ver, ó. Aqui é um anúncio, né? Esse aqui é o programa de parceiros do próprio YouTube. Vou pular ele aqui. Pulei. Aqui é o tripé. Ó, estou mostrando o tripé. Um vídeo simples também, feito de webcam também. E aí, dá uma olhada aqui embaixo o que eu fiz, ó. Vou colocar mostrar mais aqui. Eu gosto de colocar o link bem aqui em cima, né? E dessa vez eu nem coloquei aqui em cima. Eu pedi para a minha sócia, na verdade, uma empreendedora com artesanato, colocar. Ela acabou colocando o link mais abaixo, aqui ó, link de compra do tripé, tá vendo? Quando a pessoa vem nesse link e clica, vou clicar aqui, olha o que acontece. Abre a página do tripé, tá vendo? Abre a página do tripé. Se a pessoa comprar esse tripé, maravilha, eu vou ganhar uma porcentagem sobre ele. Você deve estar se perguntando quanto, né? Vamos dar uma olhada quanto que foi. Mais ou menos, é menos de 10%, é pouco, tá? Não é muita coisa. Mas veja, pediram 5 produtos, deu 58 reais. Vamos dividir aqui, vamos ver quanto que deu, ó. Vamos pegar a calculadora aqui. 58 reais, né? 58 reais dividido por 5, ó. Cada um me deu 11 reais aí, desses produtos. Bem que não foi só isso, teve mais produtos aqui, né? Mini tripé, é assim que acaba. Eu não sei nem o que é isso. Eu posso ver o que foi que as pessoas compraram. Scott Pilgrim, Encontra o Mundo, compraram um livro também. Compraram outro livro de inteligência emocional. Compraram o livro O Poder do Agora, o Milagre da Manhã. Compraram um kit youtuber profissional. Enfim, compraram todas essas coisas aqui. Ó lá, produtos pedidos 12, produtos enviados 10. Então, dos 10 produtos que compraram, ganhei 58 reais, tá? Eu não sei direitinho a porcentagem de cada um. Depois você pode investigar quando você se associar à Amazon. Dá uma olhadinha na porcentagem. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é o seguinte. Vale a pena você estar nesse programa de associados da Amazon, tá bom? Vale muito a pena, porque você não tem nada a perder. Se você vai fazer um vídeo, nesse vídeo você vai, de repente, citar algum produto que seja. Porque tem muitos vídeos que eu faço, que às vezes eu só cito um livro que eu tô lendo. Ah, gente, isso aí eu peguei a dica desse livro aqui. Aí mostra a imagem na tela, aparece lá o livro. A pessoa fala, ó, se você quiser dar uma olhada no livro, tem um link aí na descrição pra você ver. Pronto, a pessoa vai lá, clica. Se ela comprar o livro, legal, você ganha comissão. Se a pessoa não comprar o livro, mas comprar outra coisa na Amazon, qualquer coisa que seja, você vai lá e ganha comissão também. Então, maravilha, é simples de fazer, tá? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar sobre como entrar nesse programa de associados da Amazon. Deixa eu ver, se eu digitar no Google, se eu achar aqui o link certinho, associados Amazon. Vou colocar aqui. Aqui, ó, associados.amazon.com.br. Sabe o que eu vou fazer pra você? Vou colocar esse link do programa de associados na descrição do vídeo. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar esse link pra você se afiliar. E não, com isso aí eu não ganho nada, tá? Com isso eu não ganho nada. Você se afiliando lá, eu não ganho nada. Aqui tem até, ele fala sobre as comissões, né, ó, comissões. Olha aqui, ó, ó, vou até quebrar seu galho, já tá aqui na tela mesmo, ó. Pra roupas, calçados e acessórios, ó, 15% de comissão. Então, beleza e cuidados pessoais, bebês, alimentos, bebidas, produtos para animais de estimação, mais 15% de comissão. Livros digitais, 10%. Livros ou dispositivos Amazon, né, o Amazon Kindle, Fire, 9%. Eletrônicos, papelaria, escritório, 9%, casa, jardim, limpeza, cozinha, ferramentas e construção, brinquedos e jogos, 9%, automotivos, 8%. Vale você ler direitinho aqui, tá bom? Pra entender melhor. O link, então, do site de associados da Amazon, vou deixar aqui embaixo. E você já entendeu qual é a grande vantagem, então, de você entrar. Você pode começar o canal do YouTube e pode começar a ganhar dinheiro hoje. Faz a tua continha de associado na Amazon, tá? E, claro, né, ó, vou aproveitar e vou fazer o meu jabá aqui. Se você gostou desse tripé, cadê o danadão? Ó, se você gostou do tripé que eu indiquei lá, já até perdi onde que ele tá. Onde que ele tá? Vou clicar no meu próprio link aqui. Esse tripé, de fato, é muito bom, tá? Eu não fiz nem esse vídeo pra indicar tripé. Mas, se você quiser, compra lá que eu já vou ganhar comissão. É só você clicar no meu link que eu vou deixar aí embaixo do vídeo também. Esse tripé é fantástico, tá? É um tripé, assim, um dos mais fortes que eu já vi. Eu uso ele pra tudo. Quando eu saio na rua pra fazer vlog, eu uso esse tripé. Quando eu fui pra Disney no ano passado, esse tripé, ele é legal, que ele é todo flexível. Tá aqui. Olha como ele se enrola aqui, ó. Eu nem coloco, ó, dá uma olhada. Eu nem coloco mais a minha câmera aqui nesse tripézão que eu tenho. Eu enrolo ele em qualquer lugar. A câmera fica sempre aqui. Aí eu enrolo ele em qualquer lugar. E como ele é bem flexível, quando eu fui pra Disney, uma das perninhas dele eu torcia, colocava na minha calça e andava com a câmera pendurada na calça. Ele é muito forte, muito residente. Eu tenho ele há uns dois anos. Então, é um tripézão. Tripézão não, tripézinho. Ele é desse tamanho, assim, né? Ele vale muito a pena. Ele se agarra em tudo, ó. É assim mesmo que ele funciona. Ele vem com um suportezinho profissional pra celular. O tanadão é top, ó. Tá vendo? É muito legal mesmo. Você agarra em árvore. Ele tem essa ball head, tá vendo? Isso aqui é uma ball head, tá vendo? O que é ball head, André? É que você pode, aqui, ó, você pode abrir e mexer a câmera em qualquer posição, tá? E pode rodar ela em qualquer posição. Isso é muito legal. Esse tripé é um dos melhores mesmo. Ó, tá vendo? Serve pra tudo. Serve pra celular também. Vem com aquele negócio de você acionar via Bluetooth pra tirar foto e pra gravar vídeo. Fantástico, tá bom? Mas o objetivo principal... Bom, link na descrição, se você quiser dar uma olhada nesse tripé. Garanto que vale a pena. Não é o tripé mais barato que existe, tripé de mesa, né? Mas ele não é só um tripé de mesa. Custa cenzão, tá? 90 reais, 80... De 87 a 100 e pouco é o que você vai pagar nele. Vale cada centavo. Eu não tenho um só, não. Eu tenho dois. Eu tenho outro aqui, ó. Quer ver? Não, aliás. Eu tenho um que eu comprei, que é menorzinho, ó. Esse aqui é menor. Ele tem a perna menor. Aquele lá tem a perna maior. Eu comprei esse aqui. Não é que eu me arrependi. Mas esse aqui, ele não vem com a ball head. Eu tive que implantar aqui, tá vendo? Pra poder mexer a câmera. E ele fixa nos lugares, mas pela perna ser menor, ele já não fixa com aquela fixação firme, forte, né? Já não é a mesma coisa, tá? O grandão, que é o que eu tô te indicando na descrição aí, é muito melhor. Depois eu posso fazer um review completo dele aí, mostrando o uso dele em várias situações. Hoje foi só pra te exemplificar que como associado da Amazon você consegue ganhar dinheiro. Agora! Não precisa esperar YouTube não sei das quantas. Beleza? Gostou desse vídeo? Foi bacana pra você? Deixa um comentário embaixo pra eu saber se você gostou. Depois faz o seguinte, se inscreve no canal e por fim... E se você não é inscrito ainda, né? Se você já é inscrito, eu já tô contente com você. E por fim, senta o dedo nesse like. Tá bom? O YouTube gosta disso e você ajuda o meu canal a ir lá pra cima. No final, vou te deixar mais algumas sugestões de vídeos pra você assistir. Foi um prazer estar aqui contigo. Vídeo para empreendedores. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto